Ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. Agora o negócio aqui é na raça de homens. Olha, eu sei que vocês, sabe, preferem uma voz mais delicada igual a minha, mais baixa. Mais baixa, você tá falando na frente do microfone, tá com ganho. Mais sensual. Mais sensual. Ai, velho. Tá falando isso aqui. Bom, galera, voltando ao jogo aqui. Uma coisa muito interessante aqui. É que o jogo já começou e ninguém prestou atenção, mas o que importa é o importante e segue o jogo aqui. Chegamos a conclusão que a Amanda, de fato, se integrou na família Casis e a tendência suicida de um cara. Saco de beisebol, porque afinal todos querem ser igual o Daniel que joga beisebol. Não deu certo, claramente. Caiu ali no finalzinho ali, mas ainda está vivo e com muita vida. Mas tudo bem, o importante é que a estratégia tá aí, já era pra ter morrido essas três minhocas que estão aí embaixo. Estratégia? Estratégia. Estratégia? Por que não? Por que não? Sim, por que não? Carpeiro. Já era pra ter matado ali as três minhocas que estavam ali embaixo, mas ninguém quis, né? O pessoal preferiu focar no 1x1 do que no matar a galera. E é isso aí, acho que fica a lição, né, Renata? Pra Seaworms voltar em algum game dele pra ser o primeiro jogo, né? Ser o primeiro jogo e o pessoal precisa treinar mais, né? Porque tá até chato pros nossos telespectadores, né, ver tanta coisa ruim. Não, mas isso aqui é pra dar risada. É pra dar risada, é. Virou um circo, virou um circo. Olha lá. Alguém quer a marula? Alguém quer a marula? Uma jogada boa finalmente, mas ainda ficaram duas minhocas ali embaixo, ou seja, elas vão ser mortas aqui ou deveriam, né? Ou deveriam. Ó, ó, dica, né? Porque fica aí, né? Fica aí o questionamento. Aqui não tem dica, aqui tem só conselho. Fica aí a garçã. Então pega o pensamento. Deixa aí, reflete aí, filósofos. Rapaz, caiu mais missa na cabeça desses caras aí do que nos japoneses lá de Hiroshima. Pesado, hein? Corta, 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 corta. Felipe, que coisa feia. Não tem voz de homem. Agora tá muito chato a gente, né? Não poder falar uma coisa. É, eu acho que esse politicamente correto, o Bradesco tá te cobrando, hein, Felipe? Tá na hora de pagar o boleto, hein? Nem tenho conta nesse banco, hein? Que coisa feia, Felipe. Que coisa feia, gerente atrás de você. O que foi isso? E a galera no Twitter comenta, para de falar desses homores negros, não sei o quê. Poste no PT. Olha lá, realmente aí, um dano, um dano... Piii! Todo trabalho que poderia ter errado tudo isso pra dar 35 de dano. Então aí você vê que o custo-benefício, né? Não, não vale a pena, não vale a pena. E o que que essa pessoa tá tentando fazer? Não sei, ele vai tentar matar o outro e se matar ao mesmo tempo. Vai ser uma jogada... Eu não tô entendendo, alguém tá entendendo? Ele vai jogar a Granada Santa agora e resolver o problema tirando 3 da jogada já. Ah, muito bem! Tem uma minhoca perdida, passeando. Eu tô passeando aí, passando o escudo viking. E aí você sabe que esse mapa é o mapa viking, né? Ah, é o mapa viking. Conte-me mais sobre a história viking. Sobre a história viking? Por exemplo, esse escudo aí é o escudo viking. E ali atrás tem um barco viking. E onde eles moravam, os vikings? Eles moram na Escandinávia. Os vikings, antigamente, claro. Porque ninguém usa mais um barco desse e nem mais um escudo desse, né, Felipe? É por isso que não é mais viking. Não, vamos, né, Felipe? Vamos conceituar na história aí, né? Bom, eles moravam e moram na Escandinávia, né? Bom, na Escandinávia. E que países fazem parte da Escandinávia? Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia e Noruega. Quais que você falou mesmo? Pra eu só conferir se tá certo mesmo. Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. É, tá certo, tá certo. Muito bem, Felipe. De um lado, ganharam pelo Mar do Norte. De um lado. Pelo outro lado, pelo outro mar. Mar que não sabemos... Que também fica no Mar, no Norte. Mas não sei por que não se chama de Mar do Norte. Que faz parte da mesma água e tem os mesmos peixes. Mas não se chama de Mar do Norte. Não sei por que motivo. Então, fica aí a crítica aí. Se você for o cara que deu o nome do Mar do Norte, por favor, dê o nome de Mar do Norte pro outro mar aí também. Olha, o Felipe não faltou nas aulas de geografia, hein, gente? Muito bem, parabéns. Agora vem aí os coreanos, né? Eles vão usar aí, ó, uma ferramenta aí de altíssimo nível. Isso aí indica que a Coreia tem tecnologia no Coreia, né? Coreia do Norte. Hum, será que a do Sul também tem? E agora, hein? Em cima do chifre. Lembrando que tem tempo, né, pessoal? Nossa, colocando uma posição de risco aí, né? Uma posição vulnerável. Complicado. Top of the hill. Complicado. Tudo isso, o Mugiwara tá ali. Vamos ver o que o Mugiwara vai fazer. Tem um canalzinho ali. Não sabe o que vai fazer, né? Ô, mas o que que o Mugiwara fez, Jesus? Parabéns. Tá reciclando, reciclando aí. Reciclando o quê? O imã dele. Muito legal. Contribuiu muito pro cenário. Vamos lá, Daniel. A namorada dele está ali, claramente dando dicas. E olha o Daniel. Mostra aqui. Entende do jogo, hein? Conhece e tem um conhecimento vasto do Arsenal, né? Parece que foi o único participante que tá jogando sério, né? Não só do Brasil, como do mundo. Do mundo, do mundo. Não só do mundo, como eu diria do universo. É possível, é possível. Olha aí. Não sabemos o que tem lá, né? Não sabemos. E se joga o Mugiwara, se joga melhor que o Daniel? Eu não sei. Eu também não sei. Fica aí. A pessoa aí realmente usando uma arma aí que não vai ter nenhum efeito, né? É, 12... Opa! Nessa distância aí, só pra juntar os dois, pra ir alguém lá e matar. E matar tudo bem, porque o Mugiwara não é kill e sim é eliminação. Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Pensando bem aí, talvez ele seja um passo na frente dos comentadores. Com certeza. Malfeitores tá aí na frente. Ou comentaristas, depende de que português você fala. Você falar o certo, comentaristas. Você falar o errado, comentadores. Comentadores, comentadores, comentadores. Então depende de você aí. Hoje é no Harry Potter, os comentadores. É, se vocês ouviram isso, a gente pede desculpa aí. Um minuto de silêncio pra essa merda que ele falou. Minuto de silêncio. Surgiu mais um agora? Tem mais, sempre tem dois. Sempre tem dois. Era dois que eu adivinhei. Veio dois? Veio dois. Isso aí, tá certo? Ixi! Na área realmente fazendo jogadas suspeitas, né? É, mais uma vez. Depois a gente vai ter que chamar aí um comitê pra rever esses replays. É, a gente vai ter que chamar a auditoria, o VAR. Olhar não só o replay do jogo, como a câmera que olha os jogadores também. Que é justamente pra ver se tem alguma conversa, algum código entre eles, né? E realmente jogadas suspeitas. Jogadas suspeitas. É, eu acho que no próximo campeonato a gente pode ter um VAR, né? Pra pedir. Pra gente verificar os possíveis erros. Complôs. O pessoal jogando o míssil tem duas minhocas. O pessoal decide jogar o míssil no meio das duas. É uma pessoa inteligente, né? Nossa, eu fico impressionado, viu? Pode ser que você tá em uma, pode ser que você tá na outra. Você tá cerca no meio. No meio, por quê? Não, eu acho... Eu acho... É, não. Eu acho muito esperto, muito. O Daniel entrou no ramo metalúrgico agora. Mostrando aí suas raízes de São Bernardo. Aliás, abraço pro pessoal de São Bernardo. Cidade ótima, cidade muito gostosa. Maravilhosa, muito boa, muito boa. Dá um tapa e depois suas carinhas. Caminho ali pra praia, né? Olha lá. Ali com o nosso... Queria que a Patrícia estivesse aqui pra ver como se usa essa arma. Essa arma. Cadê a Patrícia? Cadê a nossa competidora? Ela tem 30 anos lá. 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 É, então. Aí. Vamos ver agora como a Nayara vai sair. Não só 30 segundos pra jogar, mas as pessoas preferem passear pelo mapa. É lógico, né? Fazer um turismo. Afinal, é um lugar bonito. Você já esteve na Escandinávia? Já, já. Algumas vezes. É um lugar muito bonito. Um lugar muito legal. É, muito legal. Várias minhocas. Minhocas loiras. É, nunca vi. É a primeira vez. É, uma ovelhas suicidas. Pessoal, uma coisa que eu não vou perceber, acho que vale pra todos os competidores aqui. Ninguém gosta do cenário. Porque eles preferem destruir o cenário do que as outras minhocas. Do que as minhoquinhas. Eu acho que se não a Luísa Mel, né? Pode vir e... Tem, todo esse... Tem essa questão. Parabéns pelo trabalho aí. Sensacional que você faz com os animais, né? Pessoal, quem der sub aqui no canal, esse dinheiro vem 100% pra mim e não vai pra Luísa Mel. Mas, imagina que vai pra Luísa Mel, tá? Porque a gente também tem animais que a gente alimenta. Isso. Só explicando. Vocês monetizando esse canal, o dinheiro vai pro meu irmão. Ele paga mais conta em casa, sobra mais dinheiro pra mim pra gastar dinheiro com o meu cachorro. Então, indiretamente, vocês estão contribuindo pra vida de um animalzinho. Muito obrigada, Renata. Obrigado aí, pessoal. Desculpa aí, tá, gente? Às vezes a cabine não é fechada ainda. A gente não tem uma estrutura que a gente pediu aqui pra equipe, né? Então... Os namorados não se atacam, é isso mesmo? Mas eu tô falando que desde o primeiro a partida tá estranho isso aí. Eu tô falando. E não sou só eu. Aqui no Twitter, se você olhar, a hashtag Matheus e Naira tão jogando juntos, tá no Trend Topic. Tá no Trend Topic. Isso não é fair play. Toma essa. Aí quando a pessoa tenta dar de ninja, né, e não é ninja, acontece isso. Olha, amor. Garapa Tops, garapa pra quem não sabe, né? Às vezes tem gente assistindo no Brasil inteiro, né? Tem, tem gente assistindo no Brasil inteiro. Garapa é o famoso caldo de cana aqui em São Paulo, na feira, né? Você toma garapa, é um caldo de cana. Garapa Tops. É, garapa top, né? Uma garapa muito boa. Então... Fica a dica aí, quem vim pra São Paulo. Amanda aí provou nas suas raízes, né? Paulistanas. Paulistanas. Jogou um raio que não adiantou pora nenhuma. Não adiantou nada, né? Assim, assim... Opa, matou mais, né? É, matou, matou. Matou, então adiantou. Adiantou, vou dizer que adiantou. Assim, eu acho que não adiantou. Mas eu vou dizer que adiantou só porque matou. Só porque matou, exato. E Malfeitores continua aí em primeiro lugar. É, Gana, sua ovelha mostrando aí que, né, como você tem, né... Nossa! Não quero... Duas minhocas de novo. Vamos ver se vai acertar uma ou vai acertar no meio de novo, hein? Tô sentindo que é o replay. Isso aqui é o replay, Paulista? É o replay, é o replay, é o replay. Oh, não. Dessa vez acertou. Aprendendo com os erros. Eu vou fazer uma denúncia. Segurança, 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 por favor. A mão de fora ali me chamou pra aprender como joga. Sendo que eu quase ganhei. Ela foi retirada do cargo. Por conduta antiprofissional, antiética. É, antiética. Não passou no comitê de ética. Uma coisa interessante ali, né, que o Daniel, ele... Ele cavou ali no meio pra se esconder, né? Pra se esconder, claramente. Porque ele não avançou mais. Mas falta menos de um minuto pra acabar a partida. Vai começar a subir a água e ele não tem como sair também. Não tem como sair. Eu acho que isso foi um tiro no pé, hein? Será? Vamos ver. Eu acho que eu vi na minha época, casal não fazia complô pra... Ah, a gente tá ouvindo já nos bastidores aqui. Gente, muita gente falando realmente dessa partida que tá muito estranha com o Matosana. Eu não precisei me proteger. Realmente tá estranho aqui. O que era pra ser um jogo individual, acabou, né? Exatamente. Eu tava lá agora há pouco, né? Ah, sim. Fala o que você achou como experiência. Com os dois. Sim, sim. E teve assim, eu digo que a partir daquela corda, pular corda canada, ficou muito estranho. Ela tinha como matar duas minhotes. Bota aí no replay, bota aí no replay pra gente ver, bota aí. Vamos ver, põe no replay aí, pessoal. Se não colocar no replay, se vocês que estão espectadores não verem o replay, é porque a TV de vocês não é moderna o suficiente, tá? É, é isso. Então compre uma TV aí. Mas nós estamos vendo aqui, ó, e claramente... Tá vendo no Twitter aqui, tá todo mundo vendo. Claramente, ó, tá vendo. E o pessoal concorda, é isso aí, pessoal. Foi mesmo, complô, conspiração. Então fica aí. É, a gente vai ter que rever os pontos desse casal. Casalzão da porra também, né? Que casalzão? Nossa, também, né? Até eu, até eu. Falar, né? É eu. Olha, esperto, hein? Conhecer. Esperto, é. Realmente, esperteza se esconder debaixo da água com 12 de vida, significa que você tem... Significa que você tem três turnos pra sobreviver, né? Realmente é uma estratégia aí de... Estratégia? É assim, né? Ou eu ganho em três turnos, ou eu não ganho mais. Eu gosto de pessoas assim, eu gosto. 8 ou 80, é isso aí. Certo. Você vê aí, apesar do arsenal já estar reduzido pelo uso de armas, tem muitas armas fortes aí que os competidores estão escolhendo taticamente, de maneira muito inteligente e ignorada. Será que tá deixando pro final? Eu não sei o que é o final, né? Porque a água já tá literalmente batendo na bunda aí. É... Todo mundo tá esquecendo da água. Dá pra ver já que a Renata já consumiu mais vinho do que ela deveria ter consumido nessa noite, o que significa que foram dois goles? Dois goles. Porque ela já está tentando causar aí uma desavença no relacionamento ali. É, eu acho que tá... Eu acho que tem pessoas que estão se sentindo ofendidas. É, então. Dá pra ver. Você confere aí na câmera aí no seu canto aí a cara da Nayar e do Matheus, enquanto as críticas não param de chegar. É difícil ser famoso, é difícil lidar com as críticas, a mídia... É difícil, eu não entendo. As mídias sociais, elas não perdoam. Não perdoam. A gente vê o que aconteceu com o nosso pobre... Aliás, Neymar, abraço, Neymar. Você vai sair de mais dessa, cara. Você vai sair dessa, cara. A mídia caiu em cima dele, foi difícil e tal. E aí, agora a gente tá vendo outro casal passando pela mesma coisa. Aqui, ao vivasso. Não é fácil. Você não vê nenhuma outra emissora aqui. Nenhuma outra emissora. O público é muito grande. A gente tem uma audiência altíssima. É complicado. Eu tenho inclusive uma piada aqui que eu não vou poder fazer ao vivo. Mas depois, meus senhores, eu falo pra você aqui que é muito bom. Que é uma mistura de diáltios. Diáltios? Diáltios. Tá, tá. Guarda aí, guarda aí. A Amanda acaba de ser eliminada. Primeira eliminada do jogo. Ocupando aí a sexta posição, que é basicamente igual ao primeiro do último grupo. É melhor ter ficado no último e ganhado. É verdade, com certeza. Perdeu o tempo. Quarta que ganha cinco pontos. É, ele não sabe contar. Ele não sabe contar. Desculpa, desculpa. Que sexta, cara? Que sexta? Sexta é de lixo. Sexta de baquete. Nada de posição, cara. Ele falou sexta posição. Olha lá, também. Olha lá, é complicado. Próxima vez, produção. A gente tá fazendo o trabalho, sabe? A gente tá ficando fechada aqui pro pessoal não ficar se intrometendo, né? Porque é difícil trabalhar desse jeito, fazer um bom trabalho. Mais um eliminado e foi o Matheus eliminado. Opa! Será que a Nayara vai levar essa, Fefo? Bom, acho que foi... Bom, pelo que eu tô lendo no Twitter aqui, era o plano deles aí de sempre. Era o plano deles, né? Tem até um fanfic aqui. Já tem uma fanfic feita? Mandaram uma fanfic aqui. Ou o quê? Mandaram uma fanfic aqui. Parece que o Matheus consegue viajar no tempo. E vê o que vai acontecer e volta pra manipular eles da Nayara. Oh, inteligente. Ela tem essa fanfic aqui, ó. Já tem já um fandom desse casal aí. Tem uma wiki já. Tem o quê? Wiki Nae e Matheus já. Ah, Wiki Nae e Matheus. Nae e Matheus, eles estão decidindo o nome. Aliás, no Reddit agora, no Reddit agora, no Reddit agora, como dizia eu, tá rolando uma votação pra escolher o nome do Wiki. É mais legal pra você. Ah, eu já tomei já. Mas é que... Não, e assim, nós somos profissionais, nós não bebemos enquanto, né? Ao contrário da minha colega aqui, Patrícia, Renata, que estava claramente bêbada, né? É, bêbada, falando estranho, com a língua presa. Inclusive, desculpa aí, desculpa aí, pessoal, né? É, desculpa, pessoal. Eu tive que chamar o Felipe pra me ajudar, porque, né? A gente, inclusive, pensou em chamar o Fábio Assunção. Mas aí rolaram alguns escândalos, aí a gente decidiu evitar. É, e a gente tá com uma promoção no AA. A gente tá com uma promoção, porque vários amigos nossos, né? Tão indo pra esse caminho, é uma pena. Eu me senti em rirulha agora, coloquei... Olha, eu não lembro muito bem, eu tive uma pequena amnésia por causa de... Me embebedaram... Não, pancada na cabeça, pancada na cabeça. Foi, foi, abusaram de mim, abusaram. Sai do carro, cuidado, cuidado. Abusão, abusaram. A denúncia. Não, a denúncia. A denúncia. Denúncia ao vivaço. Abusaram da minha nobre inocência, né? Porque eu não bebo, e colocaram drogas ilícitas na minha bebida. E aí eu não lembro muito bem. Tô, cuidado, jovens. Cuidado com vocês que saem à noite. Jumento, jumento está perdido aí. O quê? Não, eu sei o que você falou. Olha, agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Ainda não, isso... Agora é a hora. É home run. Ele joga beisebol na vida real e nas minhocas. A máquina. A máquina. Opa, participação especial aqui. Participação hiperespecial. Ao vivaço. Ao vivo. Não é possível. Participação especial do Vitinho. Vitinho, vem aqui e dá um alô pro pessoal. Dá um alô aqui pra gente. Ele tá ao vivo aqui na... Na TV que a gente não pode falar. Todo mundo no Twitter querendo saber quem é o Vitinho. Dá um olá aqui. Não, quem é o Vitinho já é trans-topic. Já é trans-topic. Vitinho? Quem é Vitinho? E agora? E agora? E agora? Ah, não! Ah, não! Ah, não! E agora? Vai viver. Vai morrer. Vai ganhar. Vai perder. Vai perder. Vai ganhar. Perdeu. Ganhou. 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 Opa, tá no jogo ainda. Tá no jogo. Tá no jogo. Tem dois turnos. Tem dois turnos aí. Lembrando que na água... Inclusive, manter as crianças longe da água aí que podem morrer afogadas igual a minhoca. O que vai acontecer, tá? Segurança. Não me envergonhe, por favor. Olha lá. Lembrando que tem tempo, né, galera? A pessoa às vezes não esquece do tempo, né? Até porque o tempo é relativo, né? O tempo é relativo, como já dizia Einstein, né? Ó, o Matheus até saiu antes de acabar. Olha lá. O pessoal perdeu o respeito pela competição. Perdeu o respeito. Perdeu, tá? Tá todo mundo vaiando aqui. Todo mundo aqui, cara. A nossa audiência não tá gostando. E meus parabéns ao Daniel Willing Bolsa, uma grana. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, galera, vamos aqui computar os resultados e voltamos para o último jogo desse Game Day. Último jogo, final. Vamos ver quem é o grande vencedor.